O que a gente tem, tenha tempo pra sua família E não pense só o mundo ganhar O que vale ter o mundo se não pode ter o lar? O que vale ter o mundo se não pode ter o lar? O dinheiro compra alguma casa, mas o lar ele não compra não O dinheiro compra alguns amigos, mas a amizade ele não compra não Pode até comprar a companhia, mas não pode comprar o amor Tenha tempo pra sua família, a riqueza de maior valor Pode até comprar a companhia, mas não pode comprar o amor Tenha tempo pra sua família, a riqueza de maior valor Se isola na internet com amigos virtuais E não fique em sua casa, é cristão os amigos reais Tenha tempo pra sua família e não pense só o mundo ganhar O que vale ter o mundo se não pode ter o lar? O que vale ter o mundo se não pode ter o lar? O que vale ter o mundo se não pode ter o lar? Pegue firme em sua mão Olhe dentro dos seus olhos Converse com o coração Tenha tempo pra sua família E não necessitar o mundo ganhar O que vai viver o mundo Se não pode viver o mal O que vai viver o mundo Se não pode viver o mal 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 A família é o lugar São muitas casas pelo mundo Mas muito bocas tem o mar Eu vou tentar fazer de tudo Pra esse passo apertar Errar faz parte do caminho Mas juntos vamos encontrar O amor de mãe de pai e filhos A família é o lugar O amor de pai e filhos O amor de pai e filhos O amor de pai e filhos A família é o lugar São muitas casas pelo mundo O amor de pai e filhos O amor de pai e filhos O amor de pai e filhos A família é o lugar O amor de pai e filhos A família é o lugar O amor de pai e filhos O amor de pai e filhos A família é o lugar conosco um pouquinho. Obrigada, Rita. Eu que agradeço. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos internautas, que vão depois assistir também a nossa aula de hoje. É uma alegria imensa estar aqui no Centro Espírito de Eurípides Barçanufo, participando da 57ª Semana Espírita Maria José Fratari. Então a gente agradece muito o convite e a gente roga a Deus e a espiritualidade maior que nos assista durante todo o nosso trabalho. Que os bons Espíritos possam estar nos auxiliando. E eu gostaria de começar falando um pouquinho da nossa patrona da semana, Maria José Fratari Araújo. A gente fala muito assim, de vez em quando nós, somente nós mulheres, precisamos de ler sobre a vida de outras mulheres para nos dar energia, nos incentivar, né? nos motivar a trabalhar muito. A gente falava muito, somente a gente pega os livros, os romances do Emmanuel, que tem as grandes mulheres lá, né? E sempre que a gente precisa de uma energia maior, a gente lê um romance do Emmanuel, a gente fica um pouquinho com aquelas mulheres maravilhosas lá e com certeza a gente sai energizado. E a Maria José Fratari também é uma dessas mulheres, uma grande mulher. Ela desencarnou no dia 12 de outubro de 1962, no dia da criança, né? Desencarnou muito jovem, com 38 anos. Então, o que nós vamos falar aqui, nós tiramos do livro, foi assim, escrita com a nossa companheira Maria Gertrudes, Lá tem a história dos vultos de Teutaba, das casas espíritas, e ela então trouxe pra nós a bibliografia da Maria José Fratari. E o seu espírito, então, valoroso, deixou a terra para buscar com mais propriedade a sua liberdade total. Porque nós sabemos que os espíritos evoluídos, né? Quando reencarnados, eles sofrem na carne como um cativeiro, né? Que vai, às vezes, impedir que eles trabalhem como eles gostariam. E a Maria José, então, livre do seu envolvimento físico, ela podia, então, inspirar as companheiras no trabalho que ela deixara incompleto. E foi o lar da criança, Maria José Fratari, né? Perto lá do pontual do Barre Piranga, né? É o lar, perto do Israel Pinheiro. E aqui lá foi um fruto do seu coração generoso. Os mais íntimos a chamavam de Zezé. Então, gente, ela era muito querida dos seus familiares, dos seus alunos, e dos seus amigos. Ela nasceu no dia 15 de julho de 1924. Mas, desde mocinha, ela já chamava a atenção das pessoas pela sua inteligência e pela sua vivacidade. Então, ela era muito estudiosa, ela era muito responsável, ela formou para professora, bastante jovem ainda, no Instituto Marden, né? Um dos colégios mais antigos do Instituto Tava, né? E nas reuniões que ela frequentava, ela era sempre convidada a falar do Evangelho. E ela fazia isso como ninguém. Ela tinha uma sabedoria, um desembaraço, né? Mesmo sendo ainda tão jovem. Então, aquela figura extraordinária dela, né? tinha certa facilidade de expressão e isso cativava todo mundo que convivia com ela. Ela, então, tornou-se uma oradora, vitalícia, da Sociedade de Senhoras de Amparo à Infância. E com grande entusiasmo, então, ela liderou a construção do Lar da Criança. Que esse Lar era a principal meta dessa entidade filantrópica, né? De Amparo à Infância. E os seus familiares contam, né? Que a sua casa devia sempre cheia de pessoas que a procuravam para lhe pedir conselhos, pedir orientações. E ela sempre, aqueles modos afáveis, transmitia alegria e entusiasmo em tudo o quanto fazia. E ela, então, não medir esforços para conversar com todo mundo e para trabalhar para o Cristo, né? O seu esposo, muito amoroso, né? Às vezes, queria impedir ele de trabalhar tanto nas campanhas e nos atendimentos aos necessitados. Porque ela já estava no avançado estado de gravidez, né? Da sua terceira gravidez. E, em visita ao Chico Xavier, então, o Médio aconselhou o seu esposo que a deixasse trabalhar livremente. Certamente, o Chico já estava prevendo o seu desenlace muito prematuro. Então, ela tinha que aproveitar todos os minutos que ela tinha, né? Então, mais do que ninguém, ela se dedicou inteiramente à construção do lar no final da sua vida terrena. E a sua preocupação com as crianças desamparadas ia muito mais além desse lar, né? Então, ela aproveitou todo o tempo disponível e deixou bem adiantada a construção do lar. Ela foi vítima de uma hemorragia pós-parto e seguiu em paz, tranquila, serena, com a consciência do trabalho cumprido, né, gente? E essa serenidade, como só acontece às criaturas que sabem aproveitar bem as horas do trabalho com Cristo. Ela foi, então, o exemplo de mulher dedicando-se ao seu lar, ao magistério e à causa espírita que ela abraçara com desvelado amor. Ela deixou três filhos, a Márcia Majadas, a Marluce e o Márcio Tullo, né? E a Aliança Municipal Espírita de Teutaba, numa justa e carinhosa homenagem, outorgou-lhe o nome em uma de suas semanas espíritas, que é essa que nós estamos vivenciando agora, né? E a Maria José, então, foi uma lição de amor, de sacrifício ao trabalho espírita. Então, ela fez jus a esta homenagem. Então, é bom a gente falar dessas mulheres, né, grandes trabalhadoras do nosso movimento espírita e que também se dedicou à família. Já que o nosso tema é família, nada melhor do que falar de pessoas que construíram uma família e que conseguiram ali, em nome do Cristo, levar essa família numa mentalidade cristã de trabalhadoras, né? E foi pedido pra nós, então, falar sobre a área de promoção social espírita e a família. Gente, sábado, nós teremos lá na UMEI um seminário a tarde toda sobre esse assunto. Então, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar, né? De conhecer bastante, né? Esse tema. Mas já que nós vamos falar, né? dessas duas coisas, desses dois temas, nós só pegamos alguns trechinhos só pra gente poder unir, né? Com a família. Então, o que que é a área de promoção social espírita? É a prática da caridade na abrangência definida pelo espiritismo. Então, na realidade, é tudo que o espiritismo faz, né? Essa prática da caridade aí, né? Fora da caridade na salvação ou fora do amor na salvação da palestra da Beth de ontem. Então, a abrangência dessa área é realmente trabalhar essa caridade e atender todas as pessoas que estejam em situação de carência social, econômica, moral e espiritual. Então, isso nós da Casa Espírita já fazemos, né? Desde a fundação. Às vezes, a gente não tem a oportunidade de conhecer agora o que que nós estamos recebendo da União Espírita Mineira em termos de material, né? Para aumentar, para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Isso nós vamos ter nessa oportunidade de receber sábado. Então, é... Qual que é a finalidade, então, dessa área, né? De promoção social na Casa Espírita? É conjugar a ajuda material, socorro espiritual e a orientação moral doutrinária, né? Então, ela visa promover ali uma... uma... uma promoção social e crescimento espiritual do ser integral, do ser como um todo, né? Ou seja, proporcionar a nós, frequentadores da Casa Espírita, uma oportunidade de exercitar, né? O seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. Então, junto ali, né? Que na Casa Espírita, nós nos tornamos uma família. Uma grande família, né? A gente pode analisar, assim, aqui o Centro Espírita Luiz Bersanuf é uma família, né? Família do Centro Espírita Luiz Bersanuf. A gente sente assim. Quem frequenta aqui sente o bem aqui, né? Sente como uma família mesmo. Nós do Caminho da Luz é a mesma coisa. Somos uma família. Família é o Caminho da Luz. Mas unindo todos os centros, nós somos a família Espírita de Teutaba. Uma grande família. Onde todos nós estamos unidos no mesmo ideal, numa vontade de que todas as Casas Espíritas continuem trabalhando para Jesus, crescendo. Nós estamos sempre nos unindo aí nos movimentos, nas comemorações, nos eventos que tem. Nós sempre estamos juntos porque nós somos uma grande família. É a família Espírita de Teutaba. Que crescendo mais, nós somos uma grande família Espírita de Minas Gerais, através da União Espírita Mineira, que é o nosso órgão, né? Maior aqui em Minas. Depois partimos para a Federação Espírita Brasileira, que é o nosso órgão maior, né? De unificação. Mas tudo isso nós percebemos a importância de estarmos integrados como membros de família. Que isso vai gerar para nós muito amor, muita responsabilidade. Então isso é muito importante. Então a promoção social espírita, ela vai, né, facilitar para pessoas, mas principalmente para famílias, em situação de carência socioeconômica, moral, espiritual, né? Essa oportunidade. Aí, gente, aí nós vamos unir essa promoção social com a família. A família é uma área que chegou também, há muito tempo, mas agora nós estamos tendo um reforço aí, né? Nós estamos com o Lúcio aqui, que é o coordenador da área da família aqui, da aliança e do nosso CRIP ontal. Porque a União Espírita Mineira agora vem fortalecer esse movimento em todas as casas espíritas. E nós vamos perceber, então, que a função dessa área da família é acolher as famílias que chegam até a nossa casa. Então eles chegam com vontade de ser recebidos. Aí nós vamos integrar todos os membros daquela família nos trabalhos que a casa oferece. Vai para a evangelização, vai para a mocidade, vai para a sopa, vai para a assistência fraterna, vai para o trabalho de divulgação do evangelho. Então nós temos essa preocupação de acolher amorosamente as famílias que chegam até a nossa casa espírita. Elas chegam com vontade, com sede de conhecer Jesus, com sede de ser recepcionada e de sentir um membro dessa família. Então a área da família agora, ela não está só resumido ali em fazer um encontro semanal com palestras, mas é muito mais do que isso. É realmente ter essa abrangência aí de comemorações que envolvam toda a família. Sempre que tiver oportunidade, nós no mês de agosto a gente tem um encontro da família lá no Caminho da Luz. A gente faz um dia de festas com brincadeiras, com gincanas, com lanches, com café da manhã, com campanha do quilo, isso é uma festa. Então é a gente agregar essa família ali de uma forma amorosa para que ela se sinta importante. Então nós juntando então essa área social com a família é a oportunidade que nós temos realmente de agregar isso aí, esses valores necessários. Então a gente chama para a família o quê? O conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e que vivem na mesma casa formando um lar. A gente usa uma casa para formar um lar dentro dessa casa. A casa é material e o lar é espiritual. Agora hoje nós temos vários modelos de famílias. Nós não vamos entrar em detalhes que o que importa é o amor, é a união através do amor desses seres que decidiram viver juntos formar a sua família. Aí o Espírito Camilo lá na apresentação do livro Ereda Familiar do nosso irmão Raul Teixeira pelo Espírito Teres de Brita ele fala assim para nós que a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os Espíritos chegados ao mundo das densas energias. Então para os Espíritos que estão chegando aqui na Terra que ainda é uma energia densa a família é o mais notável núcleo é o recanto é o recinto é o reduto mais importante para esses Espíritos alcançar a sua libertação dos preconceitos dessas diferenças dos vícios que ainda trazem no seu coração e realizar ali a sua renovação individual mas em família nós somos Espíritos individuais mas conseguimos nosso crescimento espiritual pela nossa família uns ajudando os outros olha que maravilha quando nós reencarnamos nós assumimos a espiritualidade o compromisso com Deus de receber os seus filhos como nossos filhos e ali começa a formar a nossa família e depois agrega outras pessoas que vão chegando e vão agregando ali a nossa família e isso é maravilhoso aí nós estávamos buscando estudando esse tema e pegamos o livro Jesus no Lar do Neio Lúcio psicografado pelo nosso querido Chico Xavier lá no capítulo 2 a escola das almas então Lar escola das almas família então quando nós pensamos em Lar nós pensamos em Família que estão naquele Lar ali então o Neio Lúcio começa assim Congregados em torno do Cristo os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasivo do Mestre comentando os sagrados textos gente, maravilhoso ouvir Jesus comentar os sagrados textos olha a gente não consegue fazer uma imagem real disso porque está além das nossas possibilidades mas é maravilhoso então o Neio Lúcio tenta sim realmente mostrar pra nós esses momentos então quando a palavra divina terminou a formosa preleção a sogra de Pedro indagou inquieta Senhor afinal de contas que vem a ser a vida no lar ela estava curiosa ela morava lá com Simão com a sua filha e com Simão e Jesus então contemplou assim profundamente demonstrando a expectativa de mais amplo esclarecimento e a sogra de Pedro então acrescentou Mestre nós iniciamos a tarefa entre flores promessas né gente a gente tem aqueles sonhos do namoro do noivado aquelas promessas que a gente tem no começo tudo é flores aí ela fala assim mas depois vem a pesada colheita de espinhos Mestre no começo é a promessa de paz de compreensão entretanto logo após surgem pedras de sabores então isso aqui é a sogra de Pedro nós trouxermos pra cá hoje né essa realidade também é assim hoje muito mais ainda que nessa época aqui eles nem namoravam né os pais indicavam ali os casais queriam se casar né nem tinha a preparação que tem hoje os namoros que tem hoje hoje é maior ainda esse começo né e no começo então é tudo flores né o marido tenta agradar o máximo a esposa a esposa agradar o máximo o marido né e tentam ter né continuar nesse clima né mas a gente sabe que a nossa vida não é só isso logo nós temos as nossas dificuldades as nossas diferenças né aí vem os problemas que a sogra do Pedro falou assim que são pedras de sabores mas são as dificuldades que nós também enfrentamos hoje que nem todo mundo consegue por isso que tem tantos divórcios né hoje em dia as famílias estão né não estão tendo a paciência necessária né para sustentar esses momentos difíceis para que o amor supere né para continuar ali moldando né aquela família do amor né na paciência na renúncia aí gente reparando que a senhora galiléia se sensibilizaram até as lágrimas Jesus então deu presta em responder gente olha o que Jesus falou o lar é a escola das almas olha que maravilha é o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade então é o templo ó quando fala em templo a gente pensa em santuário né uma coisa sagrada então nosso lar é um santuário é um lugar sagrado por isso nós devemos cultuar ali o evangelho o amor né para que a gente consiga consiga proteger o nosso lar das invasões nocivas das influências negativas para que ele realmente seja santuário né então é a escola das almas nós reencarnamos com o objetivo de aprender de nos habilitar quando nós nos habilitamos nós estamos melhorando quando a gente habilita na escola a gente está cursando né para melhorar quando a gente habilita lá na carteira de motorista não é mais a gente tem que passar por umas provinhas lá né então na realidade no lar é o lugar que onde Deus nos coloca para que nós nos habilitemos nos melhoremos é para que nós possamos realizar as nossas reformas né íntimas para buscar esse crescimento espiritual né aí sorrindo Jesus perguntou gente Jesus poderia simplesmente falar teoricamente explicar para ela teoricamente né o que que era o lar mas não ele naquela didática maravilhosa que ele tem ele buscou um exemplo prático para que ela entendesse profundamente ele não deu prontinha a resposta ele proporcionou para que ela chegasse na conclusão que ele queria para que ela buscasse então ele perguntou que faz inicialmente as lentilhas antes antes de servi-las a refeição se fosse hoje Jesus não ia perguntar por lentilha porque a gente quase não usa lentilha mas é na época do dia novo né a gente faz aquelas farofas com lentilha os lares hoje quase não usam lentilha então hoje Jesus ia perguntar por feijão mesmo né que inicialmente é o feijão que hoje é feijão todo mundo conhece né então Jesus perguntou por lentilha porque a sogra do Pedro era uma senhora dona de casa que conhecia que mexia com as lentilhas que servia a família então ele usou ali uma coisa prática que ela entendia né que Jesus tem essa didática que hoje também ele usaria uma coisa prática para nós né aí a sogra respondeu a titubeante naturalmente senhor cabe me levá-la ao fogo para que se façam suficientemente cozidas depois eu devo temperá-las tornando-as agradáveis ao sabor o sabor de todo mundo né gente o tempero traz aquela aquela gostosura no nosso alimento então a cozinheira ela tem esse cuidado além da comida ficar bem cozida de ficar saborosa no paladar a gente fala que a gente come com os olhos mas também com o paladar né além de ficar um prato bonito tem que estar também saboroso aí pretenderia-se também por ventura Jesus perguntou pretenderia-se também por ventura servir pão cru à mesa então naquela época o pão acompanhava as refeições né ela foi de modo algum tornou a velha humilde antes de entregá-lo ao consumo caseiro compete-me guardá-lo ao calor do forno então o pão entra lá no forno aquele forno né com a temperatura bem alta para que ele asse e fique macio ao gosto das pessoas que iam servir porque sem essa medida ninguém ia comer né nós sabemos disso o divino amigo então considerou há também um banquete festivo na vida celestial onde os nossos sentimentos devem servir à glória do pai então lá também gente tem um banquete festivo né nós sabemos disso e o lar na maioria das vezes é o cadinho santo ou esse forno preparador esse cadinho quem mexe com ouro né com joia sabe que esse cadinho é um objeto que eles colocam ali um fogo uma temperatura muito alta para dissolver o ouro né Jesus Mar dissolver ali aqueles metais duros e põe lá para depois formar as joias maravilhosas né então ele fala que o lar é o cadinho isso aqui é o próprio Jesus falou que o lar é o cadinho santo gente cadinho então traz sofrimento por exemplo é uma coisa quente então nós temos que passar por sofrimento no nosso lar para a nossa purificação para que nós nos tornemos uma joia uma joia moldada por Deus mesmo a semelhança de Deus para nós tornarmos essa joia nós temos que passar por esse cadinho purificador por esse forno preparador que vai realmente nos esquentar vai trazer sofrimento mas é necessário para que nós nos iluminemos isso aí é o mal necessário para nós né então Jesus fala que o que nos parece uma aflição ou um sofrimento na realidade é o recurso espiritual que Deus achou para nós melhorarmos para nós nos iluminarmos para nós crescermos olha que maravilha né essa ponderação de Jesus e o coração acordado para a vontade do Senhor então a pessoa quando ela é firme quando ela tem essa vontade de realmente melhorar ela retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras porque somente aí de encontro uns com os outros examinando aspirações e tendências que não são nossas observando defeitos alheios e suportando-os aprendemos a desfazer as próprias imperfeições olha que maravilha desfazarem de Jesus né então quando nós temos aquela disposição né para retirar ali o máximo que nós pudermos né naquelas lutas renovadoras ali gente nos encontro uns com os outros não adianta eu pensar em viver ah eu vou viver isolada só glorificando a Deus que aí eu não vou pecar não vou errar também não aí nós não vamos evoluir para a nossa melhora nós temos que estar nos encontros uns com os outros então na família a família é o principal é os nossos próximos mais próximos ali está os nossos afetos mas também os nossos desafetos né então nós temos né que examinar ali as nossas tendências sabe que eu estou aprendendo a perdoar a aceitar a entender né porque ali eu vou observar os defeitos das pessoas que estão vivendo comigo do meu companheiro que veio de outra família e de outra criação dos agregados genros noros que chegam também de famílias diferentes trazendo já a sua cultura a sua educação e vindo agora né aumentar a minha família será que eu estou observando e tendo a paciência e entendendo essas diferenças esses defeitos mas acima de tudo suportando né porque assim nós vamos aprender a desfazer as nossas próprias imperfeições olha Jesus nessa profundidade né aí ele pergunta pra ela nunca notou a rapidez da existência de um homem a vida carnal é idêntica à flor da erva pela manhã emite perfume e à noite já desapareceu gente tem algumas orquídeas que a floresta só um dia né quem não vê no dia no outro a flor já sumiu então ele comparou né a vida do homem nessa rapidez né que o lar então é um curso ligeiro rápido para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna a nossa verdadeira vida é a vida espiritual né aqui é um curso passageiro rápido né e depois quando a gente suporta né com paciência com amor nós vamos ter a vitória de chegar melhor do lado de lá né então ele fala assim que sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições né nós vivenciamos todos os dias são lições para nossas experiências para a nossa melhora gente aí a sogra ainda perguntou senhor mas há criaturas porém que lutam e sofrem entrando e jamais aprendem estão aqui lutando sofrendo mas não muda nada está do meu jeitinho ela disse tinha alguém da família que era desse jeito mas não falou o nome né ela estava assim pensando em alguém né aí o Jesus pousou nela né os olhos muito lúcidos e tornou a indagar o que faz das lentilhas endurecidas que não cede a ação do fogo aí a sogra ah sem dúvida eu atiro aos monturos porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante então ela joga fora ela não vai servir na mesa aquela lentilha que ficou endurecida aí Jesus fala ocorre o mesmo com a alma rebelde as sugestões edificantes do lar eles também terão que retornar né a luta comum mantém a fervura benéfica então a luta comum tem aquele fogo benéfico o tempo todo porém quando chega a morte né a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso pai os corações que não cederam ao calor santificante e continuaram ali naquela dureza né dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne eles serão lançados fora a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza mas como Deus é misericordioso né gente nós sempre teremos a oportunidade do retorno do recomeço numa nova família ou na mesma família para juntos tentarmos né às vezes agora com mais conhecimento nos envolver com mais amor e vencermos essas adversidades essas dificuldades então nós sabemos que o lar é um ambiente propício então para nós exercitarmos a prática do respeito respeito quando todas as pessoas convivem conosco né a prática do perdão gente é muito difícil perdoar né às vezes a gente achava que o perdão era esquecer o perdão é compreender na realidade esquecer já é exigir demais né mas só de eu perdoar do não desejar mal eu já estou usando né essa leveza do perdão quando eu perdoo eu estou me tornando mais leve eu tenho um peso das minhas costas e no lar eu tenho a oportunidade de aprender a perdoar os meus desafetos que estão ali que são os meus né credores né que estão ali me cobrando o tempo todo é o lugar também de eu compreender melhor né de eu ter mais carinho mais compaixão então é o lugar onde nós temos a oportunidade de amar verdadeiramente olha que maravilha né então gente nós temos que dar o primeiro passo para que a nossa família seja feliz vamos começar com pequenos gestos vamos procurar sorrir mais cumprimentar os nossos familiares mas quem cumprimenta os familiares né igual cumprimenta os convidados né cumprimentar mais os nossos familiares orar por eles de uma forma espontânea né orar sempre amorosamente para os nossos familiares fazer pequena gentileza no lar né às vezes a gente é tão gentil com os de fora e com os do lar nós somos grosseiros né é o contrário nós temos que ser gentil é com os do lar que estão mais próximos então vamos ser gentis ali né vamos elogiar mais né com sinceridade quem lembrou de elogiar hoje alguém da família pela roupa ou pelo cabelo né eu sempre gosto muito do cabelo da Giovanni branquinho mas é tão bonito eu gosto de falar porque senão ela não vai adivinhar o que eu tô achando bonito né Giovanni seu cabelo elogio tá tão lindo ela sabe disso que eu falo direto né os cachimca mais fecheado nós temos que elogiar que a pessoa não vai adivinhar né nossa mas hoje o seu café ficou maravilhoso gente isso aí não é pra envelhecer a pessoa mas porque faz bem um elogio sincero faz bem né então são pequenas coisas importantes que vai nos ajudar muito então vamos oferecer ajuda quando necessário né então o ideal é nós tratarmos nossos familiares gente contratamos as nossas visitas isso é o ideal nós fazermos dentro de casa né para com os nossos os nossos familiares usar uma toalha bonita usar uns os talheres melhores também né para que os nossos familiares sintam também vamos fazer uma festa para os nossos familiares aqui nessa pandemia a gente quase não saiu mas será que nós aproveitamos para fazer festas interiores ali com a nossa família mesmo sendo só duas pessoas viver diferente ali aprontar um para o outro né gente isso é importante são detalhes que fazem a diferença para que as famílias permaneçam unidas né então o Emmanuel lá no livro fé, paz e amor tem uma missão que chama em casa lá ele fala para nós que o templo doméstico é uma bênção do céu na terra olha que maravilha é uma bênção do céu aqui na terra porque dentro desse templo desse lar nós podemos realizar aquele verdadeiro trabalho da nossa santificação não é de um dia para o outro eu não posso dormir hoje livre e acordar amanhã né um espírito evoluído né não é uma coisa que a gente vai fazendo gradualmente todos os dias a nossa santificação ela é realizada lentamente mas sempre né devagar mais sempre então nós temos aqui na nossa casa como se fosse um passadiço o Emmanuel chama de passadiço da alma que está em trânsito para as esferas superiores né então a gente falava a gente falava muito né gente quem não tem vontade de estar no mundo melhor todos nós temos cansamos dessas grades né gente quem não cansou dessas grades quem não cansou né dessas dificuldades a gente quer ir para o mundo melhor mas para ir para o mundo melhor nós também temos que estar melhores mas será que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo para melhorarmos para ir para esse mundo melhor que nós queremos ou para permanecer na terra quando ela for o mundo né regenerado mundo de regeneração o que nós estamos fazendo para mudar isso para mudar essa nossa condição né então nesse divino corredor né que nós temos para a vida celeste nós vamos encontrar todos os processos de regeneração né nós precisamos todos seja os nossos filhos seja nos nossos vizinhos nos nossos parentes no nosso trabalho onde nós estivermos nós vamos encontrar essas oportunidades de nos aperfeiçoarmos devidamente para chegar na condição espiritual que queremos mas é na consanguinidade né quer dizer na família mesmo quase sempre que o homem que nós homens e mulheres recebemos as mais puras afeições mas é aqui também gente que nós recebemos as aversões mais profundas então Deus nos dá oportunidade que o lar é quando a gente reencarna né a família é um dos meios que Deus encontra para os reajustes às vezes tentou de todas as formas e não conseguiu fazer com que aquelas duas pessoas se amassem perdoassem estão reencarnando ali séculos e séculos guerreando um mata o outro o outro mata o outro e assim vai aí reencarna com filho mãe e filho não existe ex-filho nem ex-mãe com toda a dificuldade mãe é mãe eternamente durante essa vida e filho também então é um meio que Deus encontra para nos ajudar a aprender a tirar esse ódio que está arraigado dentro de nós e aprender a amar então olha que maravilha é a família eu poder ser mãe mãe desses espíritos que às vezes eu prejudiquei tanto ou que me prejudicou e nós estamos tendo a oportunidade do reencontro né e de melhorarmos de caminharmos juntos nesta vida então a nossa alma ela é arrojada ali naquela organização familiar no mundo assim como o metal inferior é precipitado no cadinho fervente então nós somos colocados ali gente e temos que suportar aquela tensão elevada do clima que nós estamos estagiando ali né às vezes a dificuldade às vezes os sofrimentos mas nós temos que suportar porque nós sabemos que a vitória é certa com Jesus nós sabemos que nós suportamos as dificuldades né nós vamos melhorar então não vale fugir não vale rebelar né nós não vamos retroceder nós temos que caminhar sempre nós temos que saber que nós estamos aqui numa oportunidade abençoada né e Jesus espera o melhor de nós hoje agora né a nossa vontade tem que ser agora então gente sempre que for necessário saibamos usar a prece e a serenidade a compreensão e a tolerância se nós queremos reduzir o tempo do nosso curso educativo nessa recuperação espiritual uns demoram mais uns vai mais lentamente outros vão mais rápido então vamos procurar ser desses alunos mais dedicados para concluir mais rápido então vamos usar a prece usar a serenidade nós temos né uma bênção que é o culto do evangelho né o evangelho anular que vai nos proporcionar essas oportunidades aí de acerenar os nossos corações de estudar em família o evangelho de Jesus né de aprender a servir valorosamente ali né quando nós aprendemos a servir a nossa família nós estamos aprendendo a servir depois a humanidade e a nossa tendência é ter a nossa família universal nós começamos amando o pouco que é a nossa família carnal consanguínea depois este amor vai crescendo né até nós alcançarmos a grandeza do amor universal que é o amor que Jesus pede que nós tenhamos né então se a nossa casa é um campo de batalha e nós estamos sentindo ali né compelido a graves indenizações do pretérito não vamos hesitar não vamos ter dúvida vamos ter amor vamos ter vontade ali de trabalhar de fazer o possível o melhor né para que nós possamos vencer nesses momentos né suportar então esses conflitos é indispensável a nossa própria redenção é como o valor moral do soldado gente que carrega o fardo da própria responsabilidade mas ele sabe que depois daquelas dificuldades todas vem as vitórias né e ele então permanece ali naquela luta e o lar então Emmanuel finaliza essa lição falando para nós que o lar é o espelho então o mundo vai contemplar ali o nosso perfil através do nosso lar e por isso mesmo gente nós temos que ter o cuidado de manter uma luz acesa no nosso lar uma luz espiritual né de vigilância de amor ali né para que nós possamos enobrecer santificar o nosso lar de uma forma especial porque o lar é o espelho que as pessoas estão nos vendo ali né estão às vezes nos acompanhando né é nós sabemos que o nosso mestre maior é Jesus mas nós temos a oportunidade de sermos espelhos para os nossos filhos para as pessoas que convivem conosco e para as pessoas que estão mais próximas a nós né por isso que o Emmanuel sempre reforça né que não importa se o nosso lar é no arranha céu aqui né no edifício central é num condomínio luxuoso ou se o nosso lar é nos morros é nas periferias não importa aonde estivermos nós temos que manter o nosso lar naquela espiritualidade naquela serenidade o que traz felicidade não são os bens materiais é os bens espirituais é a minha consciência é a minha serenidade é o meu amor né então as leis da vida aí elas vai nos oferecer ferramentas de amor que nós precisamos dar dor para a construção e reconstrução do nosso próprio destino né então nós temos a oportunidade através da reencarnação dos reencontros dos retornos para recomeçarmos recomeçarmos sempre aí meus irmãos a gente pergunta né será que existe famílias felizes? vamos analisar as nossas famílias será que as nossas famílias são felizes? o que seria uma família feliz? nós estávamos assistindo aquela redação Momento Espírito lá naquele grupo Momento de Oração e tinha essa mensagem sobre famílias felizes né nossa veio justamente para eu fechar a minha fala porque muitas vezes nós falamos não existe família infeliz na Terra a Terra é um mundo de provas e expiações não tem felicidade aqui né então nós não estamos não estamos sabendo analisar né esse termo famílias felizes então elas existem e não são exceções ao contrário elas mais e mais estão proliferando nessa Terra bendita de todos nós olha que maravilha a gente pensa que o mal está dominando não é assim não o bem está aí o bem está chegando o tímido mas está chegando e as famílias felizes estão também proliferando né para todos os lugares então são pessoas de famílias felizes que fazem a outra então aliás são famílias de pessoas felizes que fazem os outros felizes e as pessoas gente depois no final não vamos analisar tá a nossa família se é feliz ou não então as pessoas que compõem essas famílias elas se reencontram na Terra pelos laços do afeto do bem querer mas também às vezes do desafeto e da oportunidade aqui de crescer né elas se amam como pais como irmãos né os que vêm de fora também né para largar esse universo familiar os de enras noras né também procuram sentir esse sentimento aí né esse amor só que essas pessoas não são pessoas incolunes ao sofrimento que não tem sofrimento não pelo contrário nelas registramos pesadas cargas expiatórias então não é porque nós temos sofrimento é que nós não podemos ser felizes quando essas famílias felizes as pessoas tem também cargas pesadas né de sofrimento em algumas dessas famílias é um filho que nasce como esperança de muitas alegrias para logo mais demonstrar a enfermidade de que é portador aquela doença difícil que vai consumindo aquele ser querido ali pouco a pouco né e aí esse sentimento envolve todo o conjunto familiar né com redobradas preocupações em outras famílias felizes é o filho que nasce portador de alguma doença de alguma deficiência que vai necessitar para a vida inteira de cuidados especiais você já viu tanto a mãe num sino de Dow é amorosa com eles essas mães são preparadas para receber esses filhos o amor que elas têm com esses filhos gente é uma coisa fantástica quando a gente observa tem algumas exceções mas normalmente as mães de crianças deficientes são fantásticas são escolhidas para receber esses espíritos e todos se reúnem para proporcionar um ambiente melhor para essa pessoa para esse familiar que está nessa necessidade então famílias assim gente superam tragédia que as atinge às vezes em forma de uma morte súbita que a gente não esperava da mãe ou do pai ou do filho de um ente muito querido ou outra revés de qualquer ordem que vem e em forma de um problema financeiro de um problema moral que afeta ali a família mas essa família feliz elas sustentam-se mutuamente pela força do amor e elas transmitem energias uns aos outros pela proposta de afetividade que elas registram então as famílias felizes elas vivem a alegria do reencontro dos amores de muitas vidas elas vivem alegria dos reencontros gente nós estamos aqui em reencontros são poucas as pessoas que estão se encontrando pela primeira vez nós estamos reencontrando seres né pessoas que foram caras ou não a nós né então essas famílias vivem a união de ideais de beleza às vezes elas chegam a causar certa inveja né porque as pessoas vêem tanta bênção naquele lar tantas alegrias como com a família mesmo com a pessoa doente é tão feliz outras pessoas às vezes têm até uma inveja dessas famílias contudo se nós prestarmos atenção nós vamos verificar que em meio às marcas abençoadas dos sorrisos né essas faces também registram a chibatada da dor com aqueles vincos dolorosos do sofrimento das dificuldades mas agora aqui nós vamos analisar por que que elas são felizes elas são felizes porque elas aprenderam que na terra tudo é transitório e cada minuto deve ser vivido em plenitude olha que maravilha então por que que elas são felizes não é porque elas têm tudo não não é porque lá é tudo perfeito não é porque elas aprenderam que a terra é transitória é uma passagem transitória e todo minuto deve ser vivido em plenitude elas são felizes acima de tudo porque descobriram que a divindade que eles permitiu o renascer abençoados pelos amores próximos e pelas venturas da beleza de talentos variados de bens da terra lhes exige Deus então nesse momento lhes exige apenas que façam felizes as pessoas que cruzam o seu caminho então nós recebemos tantas coisas de Deus gente só da gente estar aqui falando vocês estão ouvindo vendo olha que maravilha uma benção recebemos demais de Deus e o que que ele pede de nós simplesmente que nós façamos felizes as pessoas que cruzam os nossos caminhos começando pela nossa família são mais próximos mas depois partindo para as pessoas então famílias felizes gente são as famílias que amam e entendem e estendem este amor para além das fronteiras do próprio lar da própria cidade elas vão levar este amor para as creches para os hospitais para os sanatórios para os vizinhos necessitados levar este amor para muitos lugares por quê? porque desde cedo essas famílias felizes aprenderam que todos somos cidadãos do mundo somos herdeiros do universo olha que maravilha somos herdeiros desse universo maravilhoso gente nós já paramos para pensar nessa grandiosidade e por isso gente essas famílias felizes elas não retém riquezas em seus próprios cofres eles fazem essas riquezas movimentarem em prol da humanidade toda o que que essas famílias felizes fazem? multiplicam pérolas de luz em seus corações e essas pérolas alcançam todas as pessoas que se combinem com eles e nossas famílias se tornam famílias felizes então a felicidade é nós que construímos então nós podemos ser famílias felizes? podemos vamos trabalhar para isso nós conhecemos o Cristo nós temos essa grandiosidade da doutrina espírita que nos esclarece que nos oferece esses conhecimentos maravilhosos que responde os nossos porquês então isso aí já é motivo de sermos felizes e vamos então trabalhar esse sentimento dentro do nosso lar com a nossa família para que a nossa família seja realmente feliz e a felicidade contagia contagia vai contagiar os vizinhos vai virar um elo uma corrente vai crescer vai crescer quando nós pensamos que não o bem vai estar dominando essa terra maravilhosa o bem vai estar fazendo parte de todos os corações porque Jesus é o nosso governador não nos abandona em momento algum ele acredita em nós e ele está sempre ao nosso lado então nós nascemos numa família para ter essa oportunidade de juntos conhecermos esse evangelho de amor aprendermos a amar nessa plenitude grandiosa então que Jesus nos abençoe nós tenhamos uma semana de muita paz de muita luz de muito amor e a minha gratidão Aliança Municipal Espírito pelo convite ao Vilmar da Sintonia Maior pela transmissão da nossa aula e que Jesus nos abençoe e a casa que com muita alegria nos recebeu fico muito feliz e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês fiquei muito feliz e que Jesus nos abençoe nós agradecemos queremos agradecer primeiramente a Rita que está aqui voltando para a próxima nossa carnaval agradecemos a todos vocês que quiserem nós do Centro Eurípedes Barçanum nós estamos muito felizes de receber na nossa casa essas palestras com o Islã para dentro das nossas casas nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje e agradecemos então nesse momento a Jesus nosso Mestre de amor e bondade a Sra. Eurípedes Barçanum protetor espiritual dessa casa aos bons espíritos que estiveram conosco por suas presenças nessa noite e em nossas vidas e encerramos o trabalho de hoje agradecidos dizendo Ave Maria cheia de graça ao Senhor e conosco bendita sois entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Jesus rogar por nós os pecadores agora e em todos os momentos difíceis das nossas vidas cubra-nos Senhora com seu manto de luz que assim seja antes da gente sair nós vamos ter um momentinho de relax aqui com o machinho que nós vamos trazer agora